O auditório daqui do Seja de Rolim de Moura foi palco de um importante debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal. Contando com a presença de cerca de 200 pessoas e com transmissão ao vivo via internet através dos portais Rolim Notícias e TV do Povo e através da rádio Rolim FM, o evento foi um marco importante na corrida eleitoral da cidade. Participaram do debate Rafael Godói, do PL, Luzenir Mota, do PT, Cristiane Ortega, do MDB, Aldo Júlio, do União Brasil e Carlos Magno, do PSOL. O formato seguiu o modelo tradicional, com perguntas feitas tanto pela comunidade quanto entre os próprios candidatos, permitindo que temas relevantes para a cidade fossem amplamente discutidos. Conduzido pelo experiente comunicador Arno Voit, o debate transcorreu de forma organizada e dentro das regras acordadas. Questões sobre saúde e educação, segurança e infraestrutura dominaram o evento, com os candidatos expondo suas propostas e divergências. Nos minutos finais do debate, o incidente preocupou o público. O candidato, Rafael Godói, passou mal devido à alta temperatura no auditório, sendo prontamente atendido, o que gerou preocupação. Após o fim do evento, os candidatos conversaram com a nossa equipe a respeito do debate. Uma gestão pública é muito difícil. Administrar um município do tamanho de Rolim de Moura, com poucos recursos que tem, buscando sempre arrecadar, não é fácil. E quando você não tem equilíbrio, aí fica mais difícil ainda. Então entendo que essa palavra é muito importante na nossa vida e na vida de cada cidadão rolimorense. E nós demonstramos isso, demonstramos a nossa boa vontade. E a nossa personalidade. Uma oportunidade maravilhosa e eu quero aqui parabenizar a Rádio 104 e também o Rolim Notícias. É uma pena que nós só tivemos um debate. Nós precisaríamos de mais momentos como estes. Durante todo o tempo, eu tentei me manter ali no campo das informações, os dados da nossa realidade, externando toda a minha preocupação com o retrocesso que o Rolim de Moura está vivendo e também falando dos projetos. Olha, um momento ímpar para mim. É a primeira vez que eu participo. Sou muito grata pela oportunidade e é bacana você ver o que o outro está pensando de proposta. Porque uma coisa é você ler a proposta e outra coisa é você ouvir o candidato. É claro que o debate, ele não define, eu acho que ele não define quem é melhor. Porque é importante, mas a gente precisa ainda, além disso, analisar o perfil do candidato. Quem é o candidato? Qual é a idoneidade desse candidato? Qual é o comportamento desse candidato? O Carlos Magno é essa pessoa que acabou se expressando no final. Pessoa humilde, mas que vai ter a garra, vai ter o pulso, vai ter o poder de chegar e determinar. Falar, aqui, entendeu? Quem manda somos nós. O povo nos deu esse poder. Então, só quem vai poder nos cobrar é o povo. E só quem vai estar acima de nós é o povo. Beleza? Então, essa é a mensagem que eu tenho para passar para os nossos eleitores. Eu achei muito importante, né? Porque, querendo ou não, nós estamos aí decidindo o futuro dessa sociedade. É o famoso, a procuração que vai ser assinada para o prefeito de cuidar. Fico feliz por ter esplanado nossos planos de governo. Fico triste porque no finalzinho eu comecei a passar mal, calor. Mas, graças a Deus, eu consegui mostrar para a população a importância de votar no 22, a importância da mudança para se ter esperança nessa cidade. Então, fico feliz por esse momento. O debate foi considerado um sucesso por promover o diálogo direto entre os candidatos e os eleitores, contribuindo para o fortalecimento da democracia em Rolim de Moura, como afirma Arno Voit, mediador do evento. Olha, no começo é bem complicado. Você fica... Eu tenho alguma experiência, mas dá aquele friozinho na barriga quando começa tudo, né? Fica aquela expectativa, né? Mas eu acho que os candidatos se saíram bem, né? Não houve ataques pessoais, né? Que a gente tinha que intervir alguma coisa, né? Acho que foi um debate normal, né? Dentro do que a gente está acostumado aqui em Rolim de Moura, né? Mas eu, particularmente, eu achei, tecnicamente, foi muito bom o debate, né? A estrutura que foi montada aqui é espetacular. É uma estrutura de gente grande aqui, viu? E a gente está trabalhando faz muito tempo nesse debate, né? Então, não é fácil de organizar. Mas, quando a gente chega assim, ó, terminou, né? Entre mortos e feridos se escaparam todos, que alegria, viu? É bom demais, é bom demais.